Nesta quinta-feira, dia 15, no caso hoje, é comemorado o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Momento de reflexão de nosso papel na luta de conquistas às melhores condições de compras. Além, é claro, de aproveitar as tradicionais promoções oferecidas nos comércios. Mas você sabe como negociar no momento da compra? Não? Então confira algumas dicas da reportagem aqui no telão a seguir. Muitas pessoas ainda têm vergonha de negociar na hora que estão fechando uma compra. Mas algumas orientações podem ajudar e muito nesse momento. Deixe claro ao vendedor quanto você pode e quer pagar pelo produto. Além disso, negocie, independentemente da forma de pagamento. Nunca deixe de ser educado e cordial, assim estabelecendo um bom relacionamento com o vendedor. E por fim, tenha tempo, pois negociações costumam demorar. Alguns municípios do ABC aproveitaram a data para orientar os consumidores, como foi o caso de Santo André, que esteve com uma equipe do PROCON no calçadão da Oliveira Lima, tirando dúvidas dos cidadãos. É isso aí. Em dias normais, o consumidor pode ser atendido na sede do PROCON, localizada na rua Arnaldo, número 49, lá na Vila Bastos. Vale lembrar que o consumidor deve ser morador de Santo André. E vai então aqui um abraço especial a todos os consumidores, em especial nossos telespectadores que assistem aqui a nossa programação de varejo, que oferece sempre grandes oportunidades para você fazer um grande negócio. Um abraço também aos nossos parceiros comerciais que deixam aqui, para saborear esses consumidores, as melhores marcas, os melhores preços e os melhores produtos. Então a todos vocês, o nosso grande abraço aqui, feliz dia do consumidor.